Pois é, Varão, então você está arrependido mesmo. Estou muito arrependido. Pois é, Marcio, isso aí, essa vida não compensa, não vale a pena. Você viu lá que na hora eu te abracei, te beijei e falei, vai embora, Varão. Por quê? Porque eu, como homem de Deus, tenho certeza que Deus tem uma alga na tua vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são, que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Eu creio que você é chamado pelo decreto de Deus e, através disso tudo, Deus, Ele vai fazer uma grande obra nessa vida. Eu quero muito, meu irmão, porque a partir de hoje eu não quero essa vida mais não. Essa vida que eu levava antes para mim acabou, acabou essa vida. Porque eu sei, Deus fala, Deus fala, eu vejo Deus falando comigo. Eu estou te ajudando muito, estou te ajudando muito, meu filho. Estou te dando mais de uma oportunidade nessa hora. Se você não abraçar essa oportunidade que eu vou te dar, eu vou te levar. Eu sinto que Deus fala comigo, eu sinto que Deus fala comigo. Meu Deus, que forte. Eu sinto que Deus fala comigo. Meu Deus, pois é, inclusive, né, que fique claro, O que tem que perdoar Ele primeiro é Deus e depois nós que fomos vítima. Nós não temos, assim, você está perdoado, né, não tem porquê ter nenhum ressentimento, entendeu? Amo você como pastor, amo você como irmão, como ser humano, entendeu? Inclusive, deixar claro, para qualquer pessoa que estiver pensando em fazer o mal para Ele, não faça não. Porque, como vocês viram os acontecimentos, Deus, Ele está acima de todo poder, Ele é justo, né? E quem planeja o mal, um dia sofrerá também o dano, né? Então, eu creio que você foi guardado por Deus, Deus te poupou, Deus te livrou e ninguém vai tocar em você. Deus vai te guardar, está te guardando, em nome de Jesus. Amém?